Atenção! Tempestades temporais e chuvas intensas estão previstas para as próximas horas em São Paulo. Este vídeo é um vídeo de alerta. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Atenção moradores de São Paulo! Preparem-se para uma tempestade intensa que está prevista para as próximas horas. Um fenômeno extraordinário está se formando nos céus do Brasil e promete trazer chuvas intensas para São Paulo. Fiquem ligados porque esta é uma previsão que você não pode ignorar. Vai ser um vídeo breve com um alerta muito importante. O intenso cavado climatológico está se deslocando do centro-oeste em direção ao sudeste do Brasil, trazendo consigo a formação de uma nova área de baixa pressão na costa. Essa combinação explosiva está prestes a desencadear uma tempestade intensa em São Paulo. Preparem-se para enfrentar nuvens carregadas e chuvas torrenciais que ameaçam trazer muito transtorno para São Paulo. Se você mora em São Paulo, fique alerta. O estado de São Paulo, incluindo a capital, será afetado por chuvas intensas e alagamentos durante todo o dia. O perigo é real e as autoridades já estão em alerta máximo. O volume de chuva previsto é alto para esta época do ano, podendo atingir 30 a 50 milímetros acumulados em um único dia. Preparem-se para enfrentar os transtornos causados por chuvas intensas. A partir de quinta-feira, dia 1 de junho, as instabilidades começarão a diminuir em São Paulo. Ainda poderemos enfrentar algumas garoas durante a madrugada e manhã, mas gradualmente o sol voltará a brilhar. A alta pressão irá influenciar o tempo em São Paulo a partir de sexta-feira, dia 2 de junho, até o final de semana. Sábado e domingo serão dias de céu aberto em todas as áreas, sem nenhuma previsão de chuva. As temperaturas subirão pouco em relação ao começo da semana, trazendo alívio para os paulistanos. Ainda teremos máximas em torno de 25 graus, proporcionando um clima ameno e agradável para todos. Lembrem-se de tomar todas as precauções necessárias diante das chuvas intensas e possíveis alagamentos. Mantenham-se informados através dos alertas das autoridades e estejam preparados para enfrentar qualquer situação. Agora me conta nos comentários como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. E se você achou este alerta importante, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever neste canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri